Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard Black Itaú Personalité. Exatamente isso! Agora o cartão Black Itaú é múltiplo. Pela primeira vez o Itaú lança uma versão Black com a múltipla função, débito e crédito. Pela primeira vez pelo Itaú. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar. para parcelar o concerto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí. Nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá e a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí? Siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu. Tchau, galera. Gente, o Itaú muda a versão do cartão Black e agora lança o Mastercard Black Itaú Personalite débito e crédito no seu mesmo cartão. Atualmente, somente a versão Visa Signature ou os cartões Platinum tem a versão múltipla débito e crédito. Agora, além da versão Mastercard Platinum Visa Signature, também Mastercard Black do Itaú Personalite. Dentro do mundo Itaú Personalite, você tem aí o Visa Signature, o Mastercard Platinum, você tem aí o Visa Infint Latam Pass, o Visa Infint Puro e o Mastercard Black Puro Itaú Personalite. Lembrando que a nova mudança é somente para o Mastercard Black Personalite. Quando você pedir para o seu gerente, você pode pedir a múltipla função, débito e crédito. Como também o Signature que é débito e crédito, ok? Substitui aquele cartão que é a versão apenas débito do Itaú. Mas caso você queira continuar com o seu cartão apenas débito e separado os cartões débito e crédito, você pode também. Como aqui no caso, o meu cartão, ele continua sendo somente crédito. O Visa Signature é débito e crédito, tá certo? E eu substituí então aquele cartãozinho que eu andava apenas com o débito, tá certo? Do Itaú Personalite. E aí tem os cartões de crédito, Latam Pass, Visa Infint Personalite e o cartão Visa Infint Personalite também na versão apenas crédito, tá certo? Mais uma vez, eu confirmo para vocês aqui que o crédito e débito é apenas desses dois cartões aqui, além do Mastercard Platinum e caso tenha aí o Visa Platinum do Itaú Personalite, tá certo? Vamos conhecer então, já que estamos falando dele, os benefícios do Mastercard Black do Itaú Personalite. E se você estiver gostando do vídeo, não deixa de dar aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento. Eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Lucha. Você pode solicitar seis cartões adicionais inteiramente grátis junto ao seu cartão Itaú Personalite Mastercard Black. Os pontos do cartão nunca expiram, tá certo? Sem anuidade com gastos a partir de R$10.000,00 por fatura ou ainda se você investir R$50.000,00 nos fundos de investimentos do Itaú Personalite, você não paga anuidade tanto para o Mastercard Black quanto para o Visa Infinity Puro Itaú Personalite. Lembrando que o Mastercard Black e o Visa Infinity Puro, fazendo investimento de R$50.000,00 ou mais, isentam a anuidade, não tendo então a necessidade de gastar R$10.000,00 por mês para isentar a fatura. Agora, não tem investimento, gastou R$10.000,00, isenta a anuidade do cartão também. O cartão tem limite flexível, limite que se adequa aos seus gastos mensais, tá certo? O cartão vem com a tecnologia por aproximação, você aproxima e paga diretamente com o cartão pela tecnologia contactless. Ainda os benefícios, experiência que não tem preço junto ao Itaú. Sala VIP, o cartão te dá acesso ao Terminal 3, a sala VIP da Mastercard Black, é totalmente grátis, né? Tanto para o titular quanto para os cartões adicionais. Experiência Itaú, personal IT, em gastronomia, viagens e cultura. Mastercard Black, concierge e serviços. Desconto em cinemas e teatros do Itaú, com até 50% de desconto. Pontuação do cartão, dois pontos equivalente a cada dólar gasto, e são transferidos para o programa I.O. Agora vamos aos benefícios que a Mastercard Black tem, junto ao cartão Itaú Mastercard Black. Lounge Key, o cartão não te dá nenhum acesso à sala VIP junto ao Lounge Key. No entanto, você pode cadastrar ele e os acessos serão pagos pelo usuário. Sala VIP Guarulhos, totalmente grátis. Seguro de viagem, seguro médico, global service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, boingo wifi, price cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixas eletrônicos, surpreenda Mastercard. Esses são alguns dos benefícios que o cartão Mastercard Black Itaú Personalité tem. Além disso, o seguro de viagem da Mastercard Black também tem lá proteção contra a Covid. Então, foi incluso junto ao seguro de viagem da Mastercard Black também, já postado na comunidade de membros do canal. Tá certo? Pessoal, tá aí a novidade pra vocês do Mastercard Black do Itaú Personalité, agora com a versão múltiplo, débito e crédito. E, além disso, pode ficar sem anuidade com investimentos. 50 mil, tanto para o Black quanto para o Infinity Puro do Itaú Personalité. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para o nosso amigo Paulo Gaeta, membro do canal. Um grande abraço. Gabriel Guimarães, um grande abraço, meu amigo. Dizê Gonzaga28, um grande abraço. Jean Farias, um grande abraço, meu amigo. Um abraço para o nosso amigo Fernando Cavalcante, de Guarulhos. Um grande abraço, meu amigo. Nosso amigo Rodrigo, lá de Sorocaba, assistindo o canal. Um grande abraço para ele também. Tá sempre na Stock Car aí, Rodrigão. Um abraço para você também. Gabriel Castro, de Hortolândia. Um grande abraço, meu amigo. É Mastercard Black. O Gabrielzinho já é Black Car de luxo, né, danadinho? Um abraço para você também. E um abraço também é para o nosso amigão, o Leonardo Cipriani. É, o cara é gente boníssima demais. Gerentão do Banco de Brasília, BRB. Um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Fica com Deus.